Ser humano se maquia e toma cerveja, tranquilo, poluindo o nosso planeta, agredindo, destruindo, mas com certeza será punido pela madrasta natureza. Ser humano se maquia e toma cerveja, tranquilo, poluindo, nosso planeta, agredindo, destruindo, mas com certeza será punido pela madrasta natureza. A madrasta natureza tem ouvidos do céu, com muita firmeza cumprirá o seu papel, a madrasta natureza ouvirá todo o clamor, dos animais contra o poluidor. A madrasta natureza tem ouvidos do céu, com muita firmeza cumprirá o seu papel, a madrasta natureza ouvirá todo o clamor, dos animais contra o poluidor. O cavalo maltratado, pelo seu dono, clama aos céus, por sangue humano, a baleia ferida. Pelo arpão, clama aos céus, deseja punição, a abelha sem flor não vai se alimentar, clama aos céus, deseja se vingar, a arara sem galho, para o seu ninho, clama aos céus, contra o humano mesquinho. O cavalo maltratado, pelo seu dono, clama aos céus, por sangue humano, a baleia ferida. Pelo arpão, clama aos céus, deseja punição, a abelha sem flor não vai se alimentar, clama aos céus, deseja se vingar, a arara sem galho, para o seu ninho, clama aos céus, contra o humano mesquinho. A madrasta natureza, trará punição, terremoto de tsunami, enchente e furacão. A madrasta natureza, trará punição, pandemias, tornados, muita lava de vulcão. A madrasta natureza, trará punição, terremoto de tsunami, enchente e furacão. A madrasta natureza, trará punição, pandemias, tornados, muita lava de vulcão. A madrasta natureza, trará punição, terremoto de tsunami, enchente e furacão.